Fala pessoal, Ian Froes da 360VR Academy aqui. Bom, seja bem-vindo ao curso de fotografia 360 graus profissional com câmera DSLR, GoPro e drone. É isso mesmo, esse curso é indicado para quem já quer o último nível de qualidade das fotos 360. Se você já é um fotógrafo 360 e já tira fotos com câmeras 360 graus, esse curso é ideal para você dar o próximo passo, ofertar um serviço, uma foto 360 graus com uma qualidade muito melhor. Ou se você está começando agora no ramo e fala assim, não, eu quero ir para o último nível, eu quero entregar o melhor serviço possível. Então você está no curso certo, o que você vai aprender? Tirar as melhores fotos 360 graus, editar elas da melhor forma e entregar um serviço para o seu cliente profissional com a qualidade máxima. Então fica ligado nos módulos, vou falar um pouquinho deles aqui agora e o que você vai aprender nesse curso. Bom, no módulo de fotos 360 profissionais com câmera DSLR e GoPro é bem interessante, você realmente vai aprender a fazer fotos 360 graus profissional com a qualidade excelente. Você vai aprender a fazer fotos com câmera DSLR e GoPro e fazer stitching, que é a costura. As fotos com câmera DSLR e GoPro, digamos elas não são one shot, você não tem que fazer só um clique. São várias fotos que você faz e depois você vai fazer a costura dessas fotos para transformar várias fotos em uma foto 360 graus. É bem interessante, bem bacana, as fotos ficam numa qualidade excelente. Você também vai aprender a fazer edição de fotos RAW em lote, né? Você bate várias fotos, você consegue editar todas elas de uma vez só. E depois que você editou todas as fotos, fez as fotos, editou todas e aí você transforma essas fotos em 360 graus. É bem interessante, esse módulo é muito bacana para quem quer dar aquele próximo passo para entregar realmente um serviço profissional para o seu cliente. E esse módulo é o módulo que você tem que dar um foco maior. É lógico, não são baratas às vezes os equipamentos, né? Realmente, mas você consegue reaver esse investimento rapidinho. Bom, o último módulo de fotos 360 graus profissionais com drone é excelente. Você vai conseguir fazer fotos realmente profissionais com o seu drone. Tem vários tipos de drones que fazem fotos 360 graus. Você vai aprender aí. Eu tenho um Phantom 4, mas esse módulo com certeza vai dar para você fazer com o seu drone. Se você tiver um Spark ou um Mavic, você pode fazer com esses drones também. Você vai aprender também como acoplar uma câmera 360 graus ao drone, né? E aí você, por exemplo, pode fazer um vídeo 360 graus. Fica interessante, bem bacana. E também fazer a costura das fotos de drone, né? É bem parecido com como que faz com a DSLR, com a GoPro, mas tem alguns pulos do gato para a sua foto no final ficar bacana. Show de bola. Seguinte, pessoal, estou fazendo uma promoção. É se você tiver um dos três cursos que são o curso Tour Virtual Google Street View do básico avançado, o curso edição de fotos e vídeos 360 graus ou o curso fotografia 360 graus profissional com câmera DSLR, GoPro e drone. Se você tiver um desses três cursos para você conseguir o Bootcamp, você não precisa comprar o Bootcamp no valor cheio. Você só entra em contato comigo que você vai precisar pagar só a diferença. Se você tiver, por exemplo, dois, você entra em contato comigo também que você vai pagar só a diferença. Se você tiver comprado os três, entra em contato comigo que você já ganha o Bootcamp 360 graus. Show de bola, pessoal. Essa promoção é bem bacana porque às vezes a pessoa quer entrar, comprar o curso que ela precisa, mas depois ela quer comprar o curso completo com muito mais coisa. aí sim você entra em contato comigo que você vai precisar pagar só a diferença. Acho que é uma promoção bem bacana para quem às vezes também não tem o dinheiro para comprar inicialmente o Bootcamp, né? Mas depois vai conseguindo mais retorno nos trabalhos de mídias 360 graus e quer dar o próximo passo que é comprar o curso completo, né? Show de bola. Então é isso, pessoal. Te espero no curso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Isso vai agregar muito para o seu trabalho. Valeu! Tchau!